VAMBORA! LARGAMOS! Bem-vindos, senhores! É mais um vídeo no canal do Turco e eu sei que você tá achando um sacrilégio, um absurdo, um crime contra a humanidade. Eu sei que você quer me denunciar pra ONU e quer jogar cloroquina na minha cara por eu ter feito uma largada parada com o carro da kart dos anos 90. Mas algumas limitações do acerto Corsa aqui me impediram de fazer uma largada lançada como eu gostaria de ter feito. Então, a gente vai como dá. É o seguinte, senhores. Estamos com um dos carros mais sensacionais de todos os tempos, uma das categorias mais sensacionais de todos os tempos. E você, se você acompanha, meu Deus, se você acompanha esse canal já há algum tempo, você sabe que eu sou apaixonado pela Indy, pela Kart, pela Champ Car dos anos 90, pela categoria top de monoposto dos Estados Unidos dos anos 90 e, pra falar a verdade, até pela Indy Racing League. A categoria que hoje é a Indy Car, que surgiu a partir da separação do que era a Kart com a Indy, lá na metade dos anos 90. Eu gosto de tudo isso. Adoro esses carros aqui, acompanhava isso aqui mais do que acompanhava a Fórmula 1. E estamos no Peixaco Avoline 200, que é o nome que essa pista aqui de Road America, que essa corrida de Road America tinha em 99, que é o carro em que a gente está tentando simular aqui. Eu estou correndo com um mod chamado Fórmula NA 99, que o grupo VRC lançou, eu acho que há uns dois anos atrás. Eu já fiz até um videozinho uma vez com esses carros aqui e pretendo fazer mais um vídeo, inclusive, em realidade virtual, mas, por enquanto, estamos aqui com as três telas tradicionais. Esse mod é sensacional, cara. Tudo nele é maravilhoso. A única parte chata são as skins, que não são realistas, mas aí a gente já conseguiu baixar skins variadas aqui, simulando a temporada da Kart de 99. Temos de tudo aqui, temos o... Ah, sei lá, de brasileiro. Acho que tem Christian Fittipaldi na Lima Haas, tem o Hélio Casper Neves na Hogan, tem o Walter Salles na Peyton Coyne. O que mais? Temos... Acho que talvez o Cristiano da Mata na Sierra Wells. Não lembro se tem o Cristiano da Mata na Sierra Wells, mas, por exemplo, tem o Gujomin. Na PacWest. Tem também o Gil de Ferran, na Walker. E, assim, vocês vão... Eu vou falando os nomes aqui e vai vindo... Uma enxurrada de memória na minha cabeça. Com o Tim Rahal, Dela Penha Motorsports, All American Racings, a Foresight, que tinha o Patrick Carpentier, o Greg Moore. Tinha o Tony Canan também. Eu acho que o Tony Canan chegou a correr na Foresight uma época. O Walter Salles, o Baltinho, que corria na All American Racers. Ele dividiu o cockpit do carro 36 com o Raul Boesio. Depois também tinha o Andréa Montermini. E a gente tinha... Não tinha montadoras, mas a gente tinha uma guerra de chassi muito grande. Com, principalmente, os Reynards e os chassi Lola. O melhor chassi, com certeza, era o Reynard. Não tem nem comparação. Mas os Lolas também batiam de frente ali em alguns momentos. Eles até batiam de frente. A Penske, nessa época, usava um chassi... Pera aí. Um chassi próprio. Eles desenvolveram o próprio chassi. Era o único carro que corria com o próprio chassi. Que era o PC-27, eu acho. O negócio assim era um terror. A Penske andava lá atrás. Mas, inclusive, o Tarso Marques corria. O Tarso Marques e o Alhanser Jr. Corriam na equipe do Roger Penske. Mas era muito, muito ruim. E, como eu disse, tinha uma enxurrada de brasileiro. E o brasileiro pica, cara. Christian Fittipaldi, Tony Canan, Judy Ferran, Oelinho. Mesmo outros que não tinham tanto equipamento assim. Que nem o, sei lá, o Roberto Moreno. O Luiz Garcia Jr. Raul Boes. O Raul Boes já estava nas últimas aqui na kart também. Antes de virar DJ. Ele está passando pelo famoso carrossel. E pistas sensacionais. Que nem a gente tinha... Sei lá, tinha Miami. Tinha Long Beach. A gente tinha a corrida no Rio de Janeiro. A Rio 200. Tinha a Milwaukee Mile dos Ovais. Tinha o grande prêmio. Grande prêmio, né? Tinha a corrida da US 500. Em Michigan. E uma curiosidade é que... Nossa Senhora. Está difícil aqui. Que teve uma corrida cancelada. Que era para ser a Hawaiian Super Prix. Super Prix. Acho que era isso. Uma corrida no Havaí de 500 milhas. Para encerrar a temporada que acabou cancelada. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vai passar, vai passar. Fazer bem aberto. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu preciso confessar aqui para vocês. É que eu tive que colocar controle de tração. E... 20% de controle de estabilidade no carro. Porque eu não estava conseguindo andar. E minha defesa... Eu tentei... Acho que eu tentei uns 20 minutos. E quando eu vi que eu não estava... Assim, precisa de um setup muito violento para esses carros ficarem... Controláveis de uma maneira competitiva. E eu não tenho conhecimento. Eu não tenho tempo. E não estou afim de fazer isso agora. Então... Imaginei. Se eu tivesse um setup redondinho. Eu ia estar com controle de tração mais... Com uma tração mais apropriada. E eu ia estar com um carro um pouquinho mais estável. Então aqui a gente finge que só que estamos com um setup... A gente finge que está com um setup... Bem desenvolvido. Passando mais uma vez pelo carrossel... Não confundir com o saca-rolho. No fabuloso circuito de Alcarte Lake, Road America foi aqui que o Cristiano da Mata... Eu acho que em 2002... Não... Em 2004 ou 2005. Não sei. Entre 2004 e 2006 sofreu um acidente absurdo... Quando um animal cruzou a pista. Ele... Ai, calma. Ele atropelou esse... É um... Um... Um viado, eu acho. Que atropelou... Atravessou na pista aqui. Para a reta principal. Vamos para a curva 1, 2 e 3. O que é essa sequência para a direita? Ó, mais uma vez. Vai tentar fechar. Vai tentar passar. Fechei. É... E o... O Cristiano... Já tinha passado pela Toyota. Estava voltando para a kart. E assim... Ele se recuperou totalmente do acidente. Mas nunca mais pilotou da mesma maneira. E até compreensível. Curva 3 aqui. Agora a gente vai para essa... Subida. E essa descida aqui chama Moraine. Moraine Sweep. Essa parte em descida aqui que a gente vai para... Para a curva 5. Que é para a esquerda. Essa freada em descida aqui. Que o carro fica. Que a frente totalmente pesada. É isso aí. Essa 6 aqui. Que é uma das curvinhas mais legais. Que a gente passa por aquela... Aquela pontezinha ali. Já está na hora de virar. Ela é um pouquinho cega. Só uma cuidada agora. Mais uma vez no carrossel. Essa retinha aqui depois do carrossel. Essa que chama Bendy. E aqui chama Kink. Por que Kink? Por que alguns carros? Ó. Você tem que dar só um Kinkzinho. No acelerador. Tem uma tiradinha de pé. No acelerador. Para ele poder fazer aquela curva. A curva 11 ali. De maneira tranquila. Acho que essa aqui é a Canadá Corner. O Canadá é logo aqui pertinho. A gente está muito perto do Canadá. Bem no norte dos Estados Unidos. E a gente vai para 14. Que é a última curva. Desse circuito aqui. É maravilhoso. É o melhor circuito. Desse lado aqui do oceano. O melhor circuito de todas as Américas aqui. Acho que... Talvez só Interlagos Antiga. Fosse tão boa quanto. Mas os circuitos que a gente consegue correr hoje em dia ainda. Esse aqui é sem dúvida o mais sensacional. Tentar passar. Está difícil, hein? Temos o que? Temos uma Newman Haas ali na frente, né? Uma Newman Haas. Não sei se é a do Fittipaldi ou do Andretti. Capacetinhos. Prata. Michael Andretti. Carro número 6. Michael Andretti. O Christian correu com o capacete amarelo. Com umas gotinhas. Aquelas gotas que a família Fittipaldi geralmente tem no capacete. Verde. Capacete bem característico. Na época que piloto tinha capacete... Capacete... Fixo, né? Hoje em dia é uma palhaçada. Uma delícia, cara. E a dificuldade está em 98%. É só para dar... Aquele gostinho para eu poder fazer umas ultrapassagens. Espero não errar dessa vez. Ah, o carro... Esse carro aqui é muito bruto, cara. Ele é muito... Muito... Dependente da sua capacidade de pilotar. Ele não tem eletrônica nenhuma, quase. Eu estou usando o câmbio borboleta aqui porque eu não tenho o câmbio sequencial. Mas ele é câmbio sequencial. O piloto tinha que realmente tirar a mão do volante. Volante duro para caramba. Eu lembro de uma entrevista do Gujomin. Falando do quão duro era pilotar esse carro aqui. Do quão robusto ele era. Mas ele era bruto. Na sua tocada. 900 e tralala de cavalo de potência. Eu não sei se esse modelo aqui, mas é o que o Gujomin bateu o recorde. Num circuito fechado. Mais de 400 km por hora num circuito fechado. Foi durante muito tempo. O recorde mundial de velocidade. Num circuito fechado. Passamos. Passei. Não, passei agora. Olha lá o carro da Green ali atrás. Com o Green. Equipe tradicionalíssima também. É o Team Green, que era o Paul Tracy nessa época, né? Fabuloso o Paul Tracy. Toma uma última volta já? Última volta. Cara, sensacional. Esse carro aqui é delicioso. Eu recomendo pra todo mundo que puder comprar. Vai no site da VRC. Eu acho que tá a 4 dólares. Por esse preço, dá pra recomendar tranquilamente. Porque é um conteúdo de extrema qualidade. Tem versão pra oval, versão pra circuito misto. E as skins você consegue baixar no Race Department. Tranquilamente. É só procurar lá que vai estar na parte de skins do Aceto Corsa. Quase todas as equipes da temporada 99 vai estar lá disponível. E até algumas outras vão estar também. Pra você poder dar aquela brincada legal. A gente já vai aproveitando aqui pra pedir pra vocês. Espera aí. Deixa like, compartilhar. E comentar aí se vocês gostavam dessa categoria. Se vocês já acompanhavam o automobilismo nessa época. Tem muita galera mais nova. Que entra aqui no canal. Mas tem uma galera mais velha também. Já nos 30 e tantos anos que nem eu aqui. Que eu tenho certeza que acompanhava com... Com grandes expectativas as transmissões do Tel José no SBT. Alô, amigo da velocidade! Alô, amigo do SBT! Aí tinha aquela musiquinha. É isso aí, senhores. Muito bom. 24ª posição. Mas quem se importa? Quando a gente tem essa belezinha pra pilotar aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Olha o grid. Franny Canaã. Tem o Maurício Gujoaminha ali na frente. Brian Hertha, cara. Brian Hertha. Helio Castro Neves aqui pela Brogan. Luiz Garcia Jr. Judy Ferran ficou mais pra trás, ó. Mas é muito legal, cara. Muito legal. É isso aí, senhores. Obrigado pela audiência e pela paciência. A gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui na garagem do Kiko. Beleza? Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.